E aí, tudo bem com vocês? Hoje eu fiquei, mona, arrume-se comigo. Só se você parei minha roupa, eu quero. Nossa, eu vou vestir um short. Hoje é sábado, entendeu? Sábado. Tudo isso quando é 27 horas da manhã, né? Porque eu fui lá pra lá. Aí, ó, um short branco que não me serve, porém, eu vou ver o meu nome. Porque eu amo. Aí, também tem... Um cropped, porque eu sou que é um cropped, porque eu sou maravilhosa. Eu ia falar outra coisa. Eu ia falar... Mas eu não sou isso. Gente, eu tirei o print dos meus seguidores e vou começar a mandar beijo, que eu já tô anotando. Então eu vou mandar beijo pra meus seguidores meus. Talvez nos próximos vídeos, não sei. Não tô pensando ainda. Gente, é que o tempo tá meio no bato, entendeu? Mas não sou do free. E eu vou no Google que eu vou fazer essa sal. Então... Aí, o meu ticô tá... Te amo, não. Mas... Agora que eu tô de roupa, eu tô tentando achar o quê? Eu tô de amor. Mas eu não vou te amar, eu tô... Será que eu vou te dar uma de roupa, eu já volto, entendeu? Não tem, gente. Hoje eu vou fazer uma maquiagem bem bata. Muito bata. E, gente, deixa eu ver... Eu vou te dar uma escada. Eu tô... Minha mãe se não fica faltando aqui. Eu vou passar a roupa. Gente do céu. Eu vou passar a roupa. Então... Eu vou passar a roupa. Eu acho que é branco, não pode fazer isso. Tô colocando um corte. Gente, no meu lixo tá grande. Tô colocando uma brincadeira. É, tá falando tipo um do erro. Tô colocando uma foto e esses dois palicados. Depois vão ter dois finalistas. E lá tem um menino que eu gosto. Ele começa com mais. Então, vamos lá procurar. Prontinho, gente. Roupa escolhida. E colocada. Tô colocando. Tô colocando. Tô colocando. Tô colocando. Um sandália sem enganar. Deixa eu ver, gente. Tá bom. Não gostei, gente. Gente, eu sou muito chato. Um sandália. Eu sou muito chato. Eu sou muito chato. Gente, eu sou muito chato. Gente, agora eu sou muito forte. É. Vou usar essa aqui, gente. Tem essa aqui, né? Ou tem a branca. A branca tá o quê? Podre. Preta aqui só. Olha lá. Tá arrumando comigo. Eu acho que ela fica gigante no meu pé. Deixa eu ver. Hum, gente. Até que não fica gigante não, gente. Vai ser a branca escolhida. Vou colocar essa sandália aqui, ó. Lindo. Da minha mãe. Pequena. Uma besta. Que eu já tô calcando. Não sei se eu posso ter que. Comendo comigo. Menina, comendo. Menina, posso sair? Quem tem que gostar, sou eu. Vamos tirar aqui. Eu não sei se eu tô furindo. Eu não sei se eu tô insegura. Então a gente coloca o meu brilhinho. Vou colocar bem o frigate. Ixi. Ixi. As blusas são muito drogas. Short. Só tem short. Essa blusa de free é progt. Mas! Importante que eu amo ela. Não sei se eu saio um detalhe que eu adoro. Cadê? Um coração, gente. Esse cara fica lindo. Eu amo ele e essa bloca é diferente, ó. Se você tiver com cachos, não é soeira. Tipo... É distantinho. Entendeu? Vai lá. Uma aí! Melhor nunca Melhor não Gente, tenho babado pra contar pra vocês Dia 24, essa semana tá muito corrida Não, semana não Esse mês que é dia 24, hoje dia 6 Dia 6 agora, 6 agora Terça-feira agora, eu tenho uma festa 24 eu tenho uma festa junina 26 eu tenho uma festa na minha escola 17, tudo nesse mês Ó, 6 eu tenho um aniversário 17 festas juninas da minha irmã 24 festas juninas 25 festas juninas E ainda tenho uma festa na minha escola Tem 5 eventos pra mim É, parecimento Me respeite, tá amor Ai, meu grupo tá bom Tu Tô maravilhoso Amé Deixa eu ver Porque ninguém merece Porque ninguém merece Porque ninguém merece Viste sem ouvido Entendeu? Ninguém merece Gente, vou me percurar Maqueia, gente Ou que eu levo tudo dentro da minha musvilha Aaaééééééééééééééééééééééééééé'? E tem um produto muito bom que eu roubei de menos. Eu coloquei aqui dentro do meu negócio, do meu potinho, do meu negócio, aí eu roubei. Ó, aqui. É na tampa, entendeu? Deixa eu usar na tampa, porque eu já sei pobre, gente. Passou na minha casa, entendeu? Muito bom. Aqui no meu zante, eu subi por cima. Não é praia nenhuma pra vir. Porque é menos mal que a minha casa. Olha, gente, com um dedinho. Foi muito legal. Bom, entendeu? Um dedinho dá muita coisa, entendeu? Você vai fazer o rosto inteiro. Olha, gente, agora você tá passando no outro lado, eu sou, eu sou. Muito bem, muito bom. Olha, esse negócio, o negócio vai fazer. Aí você confere, se não tem nenhuma remela. Olha, deixa o sobrancelho assim. Deixa o sobrancelho assim. Aqui tem o sobrancelho. Ixi, tá. Faz que caia minhas coisas. Deixa eu dar pra que eu bebe diretamente. Mais ou menos. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Não sei o que eu vou fazer, não sei o que eu vou fazer. Não sei o que eu vou fazer. Não sei o que eu vou fazer, não sei o que eu vou fazer. É verdade. Eu vou poder ou não. Eu vou poder ou não. Amém. 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 A gente vai ficar cagado. Amém. Diga-se. Eu vou ficar cagado. Ela que eu acho que vai fazer nada e ele vai ficar cagado. É. O meu é ele. Ele fica cagado. Eu não se superarço, mas ele me arquece porque ele fica cagado. Meu delineado fica assagado. Eu não sei o que eu faço. Não fica. Ah, ele não fica com o ponto. E a delineada fica com o ponto, hein, gente. Eu não quero aqui. Meu Deus, eu vou ficar com o ponto. Isso eu quero desistir, Brasil. Eu vou ficar com o ponto de vista. Eu vou ficar com o ponto de vista. Eu vou ficar com o ponto de vista. Eu vou ficar todo o que vai ver com o universo. Todo o que vai ver. Eu vou ficar com o ponto. Então... Ele tá muito cagado, mas eu tentei. Não parece que tá cagado, mas ele tá cagado. Ele está cagado. Eu vou usar esse aqui, olha a marca do delineado. Bom, eu recomendo. O pincel dele é maravilhoso, olha esse pincel. Perfeito. O pincel dele é maravilhoso, olha o pincel dele é maravilhoso, olha o pincel dele é maravilhoso. E aí E aí E aí E aí E eu faço um pouquinho da sobrancelha, tá? Tá bom, agora chega na hora, gente, o delineador tá uma miséria, cagado, feioso, eu vou tentar mais uma vez. A culpa não é minha, então eu queria ficar com o delineado dessa ruta que nem é eu. A culpa não é minha, que eu já sei de vocês. Entendeu? Se eu desistir do delineado, mas ele cabia, correio. Se eu desistir do delineado, eu vou mostrar aqui. Olha, vamos lá. E esse lado aqui, deixa eu ver aqui, é o coco desse. Deixa eu desistir do delineado, né? Mas eu desistir do delineado, mas eu desistir do delineado, gente. Olha, tentei, tá, Brasil? Tentei com a mesma coisa, porém, pra mim está melhor. Agora, o que eu vou fazer, eu quero estar com um brilho nessa loquiais, então pera que eu já falei, tá? Gente, achei, também achei a paleta de blush, pra ele ter visto. Aí vou passar o brilho, pera que a paleta tá quebrada. A paleta tá quebrada, a paleta tá quebrada, a paleta tá quebrada, a paleta tá quebrada. Vou passar o brilho. E a paleta tá muito fraco. E a paleta tá quebrada, 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 a paleta tá Gente, ó Não dá pra vocês vir Mas tem o brilho, tem coisa do brilho Gente, tem Não, eu vou ver Eu tô sem Toma aqui Caralho que eu achei Não sei, tava aqui, viu, vai Então vai, peraí Caralho Vai acabar os minutos Agora Foi Gente, peraí que eu vou fazer meu cabelo E já volto Peraí, tá? Voltei, gente Tchau Tchau Mecadinho Upsinho Vai linda O vídeo foi esse Um beijo E tchau 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 Tchau